Já nem sei dizer se eu sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém Essa tristeza vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém que possa compreender Minha desilusão Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu bem a luz e fim E eu não tenho paz Minha desilusão Minha desilusão Já nem sei dizer se eu sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém Essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus e fim Que eu não tenho paz 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 Que eu não tenho paz